Ó o café, daqui a pouquinho eu vou tomar o café três corações É já já, ó aqui, ó Ó o assistente aqui, tá mostrando aqui, ó Aqui é o café Vamos pro intervalo, a gente volta já já, não sai daí E a gente continua com a nossa cobertura do sexto café com elas Por falar em café, tem um cafezinho, ó Vamos tomar um cafezinho pra dar um aquecido, fazer igual o Siqueira Siqueira gosta de tomar um café, eu também sou apaixonado Tá bom, chega Ó, agora quero ver Como é que é? Ah, o Giovano Barbosa que tá no controle do Messi Pediu aqui pro nosso produtor, o Marleno, pra levar café Leva café também pro menino, coitado Porque ele vai ter uma cobertura extensa daqui a pouquinho, na noite dessa segunda-feira Porque o jornalismo da TV Gazeta não para É 24 horas de plantão, tá bom? E ó, nesse ritmo e cafezinho gostoso Nós vamos chamar agora a participação do café Três Corações Olha aí, ó Eu gosto desse, viu gente? Caputino Ô, delícia, mas é muito bom, viu? Gosto bastante Nosso amigo Paulo da Café Três Corações Que é um grande parceiro, né? Desse evento aí da Câmara da Mulher Empreendedora da CI Já encontramos também outros diversos eventos, espomontes E também tem até festa de igreja, né? Bacana essa participação, essa interação dessa empresa Que tem aí essa raiz Montesclarense também Com fábrica aqui, isso é muito bacana Quem sabe a gente faz até uma cobertura aí, viu? Mostrar um pouquinho da fábrica, dos bastidores Mas então vamos entender a dinâmica e como é que foi a participação no Café com Elas Evento realizado no portal de eventos em Montesclaros na semana passada Tá no ponto? Ronda na tela Bom, gente, no Café da Mulher Empreendedora Não pode faltar café Aqui ao meu lado está o Paulo Oliveira Que é trade do Café Três Corações Paulo ressalta pra gente essa importância, né? Dessa parceria com a Câmara da Mulher Empreendedora E é claro, não deixando faltar o café Bom dia, bom dia a todos Esse é o terceiro ano consecutivo, né? Que a Três Corações está presente no evento Esse importantíssimo evento Que valoriza aí o empreendedorismo feminino Hoje nós temos aqui 300 inscritas 300 mulheres aí do norte de Minas, Montes Claros e região E a empresa não pode ficar fora É um evento importante Um evento que agrega valor aí no mercado E pra nossa marca também Nós estamos aqui hoje com a Solução 13 Fornecendo aqui multibebidas para os clientes E também o cafézinho coado de todo dia Que não pode faltar É um evento muito importante Esse é o terceiro ano consecutivo que estamos participando E esperamos continuar aí mais alguns anos assim A gente ressalta, né? Que tem cafés de todos os tipos Sim Nós temos ali o café coado E aqui nós temos multibebidas Que nós temos desde os cafés expressos Caputinos, instantâneos, chás E ainda tem lançamentos novos da empresa Que são os caputinos veganos Hoje nós temos caputino, café com leite Tudo vegano Que é a base de leite de castanha Um produto que atende a um público específico Que não pode com leite Então a empresa tem essa preocupação Não só aí sócio-ambiental Mas também de atender a necessidade dos clientes A gente ressalta também, né? A parceria da empresa Não só aqui com a Câmara Empreendedora Feminina Aqui de Montes Claros Mas também em outros eventos E em outras ações também voltadas Para a sociedade Por exemplo, como a Expo Montes Sim, a empresa ela preza muito De estar presente nos eventos Onde a população está Onde o nosso cliente está Nós participamos da Expo Montes Há mais de 25 anos Esse ano já está lá A organização de Vento em Poupa Para começar o evento São 10 dias de eventos muito importantes E vamos ter várias parcerias lá Inclusive com a rede Então vai ser muito bacana o evento Nós fazemos hoje Não só eventos grandes Como Expo Montes Fênix Mas também pequenos eventos É algo que a empresa faz muito Eventos de comunidade Festas de igreja Algo que é muito importante para a sociedade Algo que agrega valor Nós entramos em pequenas festas Religiosas de comunidades O qual o investimento mínimo Causa impacto ali na comunidade A ação da empresa ajuda Então isso é muito importante Muito bem Café Três corações participando então Do sexto Café com Elas Evento da Câmara da Mulher Empreendedora Um abraço para a Paula E para toda a equipe Que sempre faz um atendimento sensacional E eu não posso faltar Ixi, na Expo Montes então Tem que pedir o cafézinho Cadê o cappuccino, Paula? Cadê o cafezinho? Está lá sempre atendendo a gente Agora um que é viciado Felipe Gusmão não gosta tanto de café Né Felipe? Mas toma E de... Hã? Até novo Tem que ser novo Cuado na hora E de ovange é viciado Trouxe até um copinho Vem cá de ovange Ó o copinho Oxe, vai tomar café sem mim Jamais Copo de requeijão Viu, raiz E raiz Ao vivo, hein Café Três Corações Quem foi que fez esse café? Foi Marlena ou foi Luana? Foi Marlena Nosso produtor, nosso diretor Ó Golada Vai Está sem açúcar, viu É raiz Você falou que raiz é copo Fez igual o povo do Siqueira É sem açúcar Porque é bom É forte Não dá não? Tem que ter açúcar Então vai lá na cantina Pegar açúcar O que? Gente O que? É puro, é raiz Você pôs chucha no oeste Mas Raiz, raiz Vai lá, vai pra lá Vai lá, coloca açúcar É bom, viu Um cafezinho sem Sem adoçante E sem açúcar de vez em quando Ó Vamos fazer o seguinte A gente tem que correr pra lá Pra colocar a próxima matéria Acelera aí Toma a golada E chama aí, ó Tchau Tchau Tchau